FUNDACÃO FUNDACÃO Afiliados KGB KB VELAS Cê come saxas e passas e Notre Cartier Vejo estrelhos, espilhamentos e marihuana Vejo a rusga feitas no barco É sempre o preto que vai de guerra Vejo MCs que vem na alma No grupo de braço fama Vejo damas ganhando dinheiro sem precisar sair da cama Vejo brionicas como uma raça extensão Vejo a fundação como um único raio de luz na escuridão Vejo o underground Ser invadido por espécies raras Que tentam ter respeito utilizando roupas caras Penetro no hipócrita em conhecer a rotina Escrevo os rascunhos e queira chegar a platina Vejo a menina ser violada pelo padrasto Vejo o assassino ser de liberdade E o caroche encarcelado Catastro, não tenho por ter a pele escura Vejo mais um cignete que é mandar para a sepultura E a cura, ninguém encontra para a doença A sida continua a flaglar a criança Desde o dia da sua nascença Vejo imbecis com verdes comerciais Espalhando a falsa mensagem São profissionais, convincidos em professores Vivem todos gores e por isso julgam-se os melhores Um senhor entre os ciões Vejo que é um nigga Lance Todd Rima porque sabe fazer sem nunca ambicionar o top Sem nunca ambicionar o top Se achas que eu digo que não é real Ninguém porque não estás a viver em Portugal Mas eu real, filho do nosso cotidiano real Positano real que vivemos durante todo o ano Se achas que eu digo que não é real Ninguém porque não estás a viver em Portugal Mas eu real, filho do nosso cotidiano real Positano real que vivemos durante todo o ano Eu sou black por fora, sou black por dentro Sou black a 100% O pão black represento Negra é minha cor, negra é minha raça Tenho orgulho em dizer que sou black Sem nenhuma farsa Eu não tenho problema Nem tenho vergonha em ser Grito bem alto Sou black até morrendo Se vê um black na rua ficam todos cagados 100% pensam que vão ser roubados Olham para frente e para os lados Com olhados disfarçados de medo Pensando deviam ter sido mais cedo Mas isso é mais o exemplo da ignorância De como estrago o nosso nome com merdas sem importância Por isso traz uma escola Uma nova vertente Uma cena por cento por cento Para a minha gente Uma nova cultura urbana Nigga fuck A cultura lusitana Porque um black formado É um black mal amado A sociedade um black é sinónimo de criado Falam de camões e não de Luther King Esquecem o Malcolm X foi mais novo dos 15 É só Fernando Pessoas 500 anos de descobrimentos Não valem também Vendiam os cabos naqueles tempos Vendem imagem Portugal é um país puro Racismo não existe Só se explora o escuro Se achas que eu digo não é real Nigga porque não estás a viver em Portugal Mas é o real filho do nosso cotidiano real Lusitano e real vivemos durante todo o ano Se achas que eu digo não é real Nigga porque não estás a viver em Portugal Mas é o real filho do nosso cotidiano real Lusitano e real vivemos durante todo o ano Durante todo o ano Durante todo o ano Odivela Durante todo o ano KGB Durante todo o ano Afiliados Durante todo o ano DJ Scott Durante todo o ano MAF Durante todo o ano Omega Durante todo o ano JP Durante todo o ano KJ Durante todo o ano O de velas, a união faz a força